Se a brisa da manhã Fiz tudo pra me dar Por te querer Eu quis não te perder Perdi você Um vazio no coração Adeus E no frio da solidão A noite adormeceu E nem sequer notou O perverso de mim De mim abordou Estou perto do fim A brisa me passou E o sol não me despertou Um vazio no coração Adeus E no frio da solidão A noite adormeceu E nem sequer notou O perverso de mim De mim abordou Estou perto do fim A brisa me passou E o sol não me despertou Se a brisa da manhã De mim se esconder E eu já disse que vai Logo mais vai chover Bota o barril na piqueira Logo mais vai chover vai lá Bota o barril na piqueira Você sabe que no morro Não vai água na torneira Você sabe que no morro Não vai água na torneira Eu falei vai chover Bota o barril na piqueira Vai chover vai chover vai chover Logo mais vai chover gente Bota o barril na piqueira Você sabe que no morro Não vai água na torneira Fica aí chuva da grão Tem água pra mais de três dias Pra beber e tomar banho E lavar Bota na piqueira Fica aí chuva de ruta Coitada da lavadeira Que com a sua lata d'água Escureca na ladeira Eu já disse que vai Logo mais vai chover vai Bota o barril na piqueira Vai chover vai chover vai chover Bota o barril na piqueira Você sabe que no morro Não vai água na torneira Você sabe que no morro Não vai água na torneira Quando chove tá no morro Tudo é festa, tudo é alegria Tem samba, tem batucada Partido alto, noite e dia Todos cantam em verso e frota Rimando com filosofia Eu já disse que vai Bota o barril na piqueira Você sabe que no morro Bota o barril na piqueira Você sabe que no morro Não vai água na torneira Você sabe que no morro Não vai água na torneira Fica aí chuva da grão Não vai água na torneira Fica aí chuva da grão Tchau.